Resultou na prisão em flagrante de três irmãos. Eles são suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico lá na cidade de Cristais. Vamos ver. Segundo informações da Polícia Civil, contra um dos irmãos, havia um mandado de prisão temporária por tentativa de latrocínio e também um mandado de busca e apreensão. Foram apreendidos quatro pedras de crack, dois tabletes de maconha, dois celulares e também R$ 67,00 em várias notas. Investigado, ele chegou a puxar o gatilho da arma de fogo contra uma das vítimas, após subtrair R$ 50,00 e um aparelho de celular de uma mercearia. Ele fugiu logo na sequência e a partir daí as investigações se iniciaram. A gente conseguiu realizar todas as notícias pertinentes e conseguimos também identificar, localizar e destruir o aparelho celular da vítima. Durante a operação, a Polícia Civil encontrou o suspeito dentro de uma casa junto com os outros dois irmãos. Ainda de acordo com os policiais, um deles foi detido no momento em que jogava drogas e dinheiro pela janela para tentar se livrar desses materiais. Só que eles foram presos, levados para a delegacia e posteriormente encaminhados ao presídio.